Eu quero tirar essas dúvidas. É o Adnê. Mas você não é mais alto? Mais alto que ele? Tô brincando, sou mais alto. Ó, o que que é a pergunta mesmo? O negócio do... Como é que fazer... É, o timing, o... O timing é diferente. A linguagem, mudar pra língua, uma coisa... Como é que é teu nome, Mítico? Tiago. Tiago, eu vou te chamar de Tiago. Porque Mítico é um bagulho que, tipo... Eu não posso chamar de Mítico. Não dá pra falar sério, chamando de Mítico. Eu já te chamei muito de Mítico, mas eu prefiro te chamar de Tiago. Tiago, mesmo, mesmo, tá bom. Porque, tipo, porra... Igão e Mítico. Olha que nome, Mítico é uma com muito peso. Você chamei... Imagina, gente. Charles e Fabuloso. É porque muita gente nem sabe o que significa Mítico, mas é isso mesmo. Mítico é um bagulho, tipo, caralho. E ele não entrega isso, né? Não, não, não. Nunca. Eu refei. Charles e Fabuloso. É tipo isso. Arrombado. Charles e Fabuloso. Então, tem uma coisa que me facilita muito nessa coisa de fazer comédia lá, que é... Eu falo devagar. Não sei se você percebe. Eu não sou um cara que falo rápido. Naturalmente, eu já falo devagar. No palco, eu costumo até falar um pouco mais devagar. Eu gosto de curtir. Ah, o seu especial... É lento. É do caralho. Mas é devagar. Mas é bom. Não, mas vai ver a diferença. Põe eu do lado do Porchat. Nossa, o Porchat... Põe eu do lado do Ventura. Os caras tocam o pau. É outro ritmo. Então, assim, o fato de eu falar devagar me ajuda pra caralho na hora de falar em outra língua. Por quê? Eu tenho condições de articular melhor as palavras. Obviamente, o inglês não é a minha primeira língua. Eu falo bem. Mas ajuda por quê? Porque eu brinco muito com o respiro, com o time, com o tempo. Eu já faço isso em português. Hoje, eu sinto que eu faço em inglês do jeito que eu faço em português. Ah, isso é foda. No começo, eu olhava meus vídeos e eu falava, tem alguma coisa que não tá pegando aqui. Alguma coisa que não tá encaixando. É uma careta a mais. É uma cara que eu acho que pode... Que tava tirando a atenção, assim, sabe? Porque eu tava querendo me entender numa outra língua também, né? Como é que eu faço pra aproveitar do jeito que eu sempre aproveitei e fazer do jeito que eu faço? Hoje, eu sinto que eu encontrei o meu timing legal, assim, sabe? Acho que, obviamente, com o tempo eu vou evoluir muito mais. Inclusive, em português. Tem comediante americano, meu irmão, que faz esta merda há 50 anos e fala, porra, agora eu tô aprendendo. São bons, milionários. E fala, virou uma chave aqui. Porra, um negócio foda. Isso deve ser do caralho pro cara, porque ele ficou nessa busca incessante, tá ligado? Cara, a comédia... Vou te falar uma coisigão. A comédia é um bagulho viciante pra quem faz. Eu fico eterno... O cara, hoje, eu faço já desde... Porra, eu tô fazendo há 17 anos já que eu faço. A alegria que eu tenho ao escrever um minuto e meio novo de piada que funciona é a mesma que eu tenho de quando eu comecei. Mesma. Pô, que do caralho. Eu escrevi agora um texto inteiro sobre a... Texto que eu fui escrevendo e falei, caralho, tá bom isso aqui, pô, tá bom, tá bom. Sobre a Elize Matsunaga. Sobre o documentário que saiu. Assisti. Mano, eu... Pá, que do caralho. Fui fazendo, escrevendo e ficou... Aí eu fui pro palco testar, ficou nota 6, afinei, nota 7. Hoje já tá um 8. Tô feliz com como é que o texto tá. Essa busca é muito foda. Ainda é algo que é... Ah, me deixa muito feliz de fazer, sabe? Mas não é difícil pra você essa busca? Por exemplo, o povo que vai no teatro te olhar, ele já vai aberto. Você falar qualquer groselha, parece que eles já estão propensos a rir demais. Você não acha que isso te atrapalha em você testar novas coisas? Porque eles já estão querendo... Qualquer coisa que você vai falar, eles já vão rir, vamos dizer assim. É o seguinte, cara. Ajuda, sim. Eu tenho uma certa... Como é que eu posso dizer? Eu ganho uma carta pra poder fazer. Porque eu sou um cara conhecido e a galera quer me ver. É uma carta que dura... Quatro minutos. Se nesses quatro minutos eu não acertei... Ou eu tô muito inferior ao que ele acabou de ver... O cara ia falar aí, o Rafinha não ia tudo sei. O cara não vai rir. Ninguém ri, de favor. Ninguém ri. Se o cara não acha engraçado, ele não vai. Ele pode sorrir porque tá feliz que eu tô ali. Ele pode até... Mas você sabe, o profissional, ele sabe... O volume da risada. Ele sabe quando a risada tá forçada. Ele sabe quando a palma não era pra acontecer. Bagulho que me... Acho que eu nunca falei isso. Eu não sou fã de palma em show de piada. Eu já falei isso pra vários comunistas. O cara fala, mas deixa os caras bater palma, pô. Os caras tão gostando de você. A palma, ela interrompe o ritmo. Rir, brother. Você tá aqui pra rir. Não é um golfinho. Eu não sou golfinho. Você age. Bate palma, bate palma. Se por um acaso você achou que minha piada era tão do caralho que não conseguiu segurar e bater o palma, tudo bem. Mas, puta, às vezes eu vou num show a cada dois, mas os caras acham que tem que bater palma. Porque segura a onda aí. Vai rir, caralho. Não. Mas então, assim... Caralho, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu não gosto de palma. Porque eu já vi o Ventura. Eu já vi o Ventura fazendo pra caralho. Na hora que os caras... Para, para, para. Ele, mano, calma, calma. Porque ia atrapalhar ele. Porque às vezes o cara bate palma na hora que nem é o grande punch da piada. O cara bate palma porque ele gostou da preparação da piada. Fala, porra, cara. Não, a parte boa vem agora. Só que agora eu tive que esperar a sua palma. Verdade. Fudeu a minha entrega. E aí a próxima vem como... Não, vocês não... Ah, obviamente eu não posso... Eu não sou maestro de plateia. Os caras riem do que eles querem. Entendeu? Não tem o liminha lá. Palmas! Não tem. Mas por isso que eu tô te falando, por exemplo. Eu não tenho essa carta nos Estados Unidos. E é do caralho. Eu entrar... Já teve show lá muito bosta. Teve ou... Que todo um cara olhou e disse... Mano, sai daí. Teve, teve já. Cara, esse... Caralho, isso deve ser triste, mano. Fechou muito pequeno, irmão. Fechou já. Fechou pra 12 pessoas. Que os caras que vinham antes, que eram fodidos, estavam se matando e ninguém tava rindo. E eu falava... Poxa, esses caras não tão fazendo eles rirem. Esse cara é do caralho. Esse cara tem dois especialistas na Netflix. Ninguém riu dele. 12 pessoas. Vai ser de mim que vai rir. E não ria mesmo. Que eu sei decorado, que eu já fiz muito. Mas o palco tem uma outra coisa. Mas aqui, olha aqui. O texto da Matsunaga. Aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Caralho, é grande. Nossa, mano. Aqui, ó. É vírgula por vírgula. Aqui, ó. Mano. Eu assisti o programa da Elize. Não, da... Você assistiu o documentário da Elize? Assisti, assisti. Não, e você sabe o que é foda? Geralmente os caras que assistem esses documentários de morte na Netflix são os mesmos caras que ligam a televisão e falam... Que horror esse programa do Datena, né? É verdade. Olha que horror isso. As pessoas morrendo... Assiste, é o documentário que conta a história da mulher que... Do York lá? Do York. O documentário, ele é igual... Meu Deus, mano. Mas tem que assistir. Só tem que se ligar que o documentário, ele é igual o marido da Matsunaga. Ele foi dividido em sete partes. É pesado. Não, mano. Eu tô muito feliz fazendo isso aqui. Tô muito feliz. Tô muito feliz.